Olha só o que eles estão correndo. Olha, olha a mão do botão. Parou o botão. É um drone. É um drone, será? É não. É na praia de uma pessoa. É um drone. Olha, olha o pistão. Olha lá. Será que é aquilo? É não. É a mão de lá. Eu vim de lá bem rápido. Eu vim de lá bem rápido. Aí para... nada. Eu tô indo embora. Ficou parado do leitão. Ficou parado do leitão. Bora. Eu vou pegar? Tchau, tchau, tchau.